Em tempos de pandemia, coletiva no futebol só assim, por videoconferência. E foi desse jeito a apresentação do novo técnico do Atlético Goianiense, Wagner Mancini. O treinador de 53 anos foi apresentado oficialmente pelo presidente Adson Batista. Muita satisfação que eu estou aqui para apresentar o Wagner Mancini, treinador que tem toda a nossa confiança e nós esperamos que ele possa nos ajudar muito com a sua experiência, com a sua capacidade. Com o respaldo do presidente, Mancini já chegou dizendo que se sentiu em casa no novo desafio. Foi bem recebido na cidade e no clube, mas sabe que o caminho é longo e vai exigir bastante do treinador. Experiência ele tem de sobra. Além de uma carreira como jogador, Mancini traz na bagagem passagens por grandes clubes como treinador. São Paulo, Botafogo, Atlético Paranaense e Grêmio e até no exterior, quando comandou Al Nasser nos Emirados Árabes. O último trabalho dele foi no Atlético Mineiro, onde ficou de outubro a dezembro do ano passado. Mas tanta experiência não se compara com o momento que vive o futebol. Com a pandemia da Covid-19, campeonatos foram interrompidos, adiados e alguns até cancelados. Desafio mesmo será dar ritmo de jogo à equipe do Dragão. Não tenha dúvida que essa vai ser uma pedra no nosso sapato. Nós sabemos que para se preparar bem na equipe, você tem que ter jogos e jogos de qualidade. Normalmente, quando se inicia o brasileiro, você vem dos estaduais. Então, o seu time já está no ritmo. Este ano é um ano atípico por várias coisas, mas essa vai ter um peso muito grande. Com o Campeonato Brasileiro previsto para começar em agosto e ainda a Copa do Brasil pela frente, o Atlético retornou aos treinamentos no início do mês passado, no estádio Manuel Abrão da Costa, em Trindade. E é qualidade dos treinos a prioridade do comandante. Nós temos aqui no clube uma equipe permanente, competente, que veio dando a esses atletas sempre uma forma eficaz, no que se diz respeito à parte física e técnica, então nós não estamos largando do zero. Então, isso facilita. E para ficar mais perto do que acontece no clube, o treinador já escolheu um novo endereço para morar, o CT do time. Eu acho que nada melhor do que você viver no lugar onde é o seu dia a dia.